Salve, salve galera, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Militech. O que é o Militech? Qual é a sua função? E se vale ou não vale a pena a aplicação do Militech, tá? Bom, se tá chegando até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, pessoal, porque esse é o vídeo um pouco polêmico, tem muita gente que defende, tem muita gente que critica, então eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, pessoal. Já usei o Militech, tá? E eu quero falar um pouco mais de vocês sobre o Militech no carro, beleza? Bom, se você acompanhar meus vídeos mais antigos, vocês vão ver que eu usei o Militech durante uns dois anos aproximadamente na minha moto, tá? A moto funciona o seguinte, o óleo é o mesmo óleo, tanto de motor como de embreagem, tá? Então, quando você coloca o aditivo, é até um pouco perigoso, por quê? Porque às vezes pode patinar a embreagem, alguma coisa assim, tá? Então, o recomendado do Militech, você faz a aplicação, espera uns 15 minutos depois da moto ligada, pra misturar bem e você não ter problema. Na prática, o que eu sentia de diferença, diferente, a moto com o Militech ou sem Militech? Pessoal, a minha moto, eu sentia que ela vibrava um pouco menos, tá? Questão de durabilidade de motor ou não, isso aí é muito polêmico, tá? Pra mim, pra mim, assim, eu senti realmente uma melhora na vibração. Questão se o motor durou mais ou não, teria que rodar muitos, muitos anos com ele, tentar comparar várias motos, então é uma coisa muito difícil, uma coisa muito subjetiva. Mas, eu compartilho muito da opinião do Boris, tá? Boris, do canal AutoPapo. Ele fala que o Militech é um aditivo que não é necessário, por quê? Porque o óleo, tanto do carro, o óleo da moto, ele já vem um óleo preparado e específico pra trabalhar naquela função do veículo, tá? Se você acrescenta um aditivo, às vezes pode ter alguma substância ali que não conversa muito bem com as outras substâncias que estavam. Isso, com o tempo, pode dar alguma reação, alguma coisa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu usei na minha moto, eu gostei, usei durante uns dois anos, como eu falei, senti uma vibração muito menor, no carro eu não usei, por quê? Porque simplesmente, eu acho que talvez no carro não seja necessário. O Onix Turbo, ou tanto o Onix Turbo como o Aspirado, eles são motores vibradores. Eu ainda não cheguei a fazer o teste com o Militech, porém, com esses motores novos, que vira e mexe, aí você vê alguns casos de alguns probleminhas, alguns defeitos, até já vi princípio de incêndio, essas coisas. Então, eu teria muito medo de usar isso aí. Talvez, se eu tivesse um carro desse, sem no período da garantia, alguma coisa, talvez eu usaria um pouco do Militech. Por quê? Porque ele promete redução de atrito, redução de ruídos, na verdade ele promete muita coisa, promete até aumento da potência do veículo, aumenta a potência do veículo e tudo mais. Mas a gente sabe que não é bem assim, nem tudo que promete é o que realmente acontece. O que realmente é o mais próximo de acontecer é redução de ruídos e talvez uma durabilidade maior do motor. Agora, porém, se vale ou não vale a pena? Como eu falei, eu talvez usaria, se o meu carro já não estivesse mais na garantia e tudo mais, talvez eu colocaria. Porém, tem aquele ponto de vista, como o Boris fala, é perigoso você colocar e o óleo que você já tem não se bater muito bem com o aditivo. Então, talvez não seja tão interessante você usar. Eu respeito quem coloca. Eu tenho um primo meu que ele usou muito tempo num Jetta dele, tá? Ele colocava no Jetta para não dar problema, no motor e tudo mais e tal. Galera, o carro não durou muito tempo também, fundiu o motor. Então, eu não sei se... É difícil a gente saber se o Militec prolongou a vida, se não, ou se acelerou isso, porque é uma coisa muito específica. Tem que ser vários mecânicos abrindo o motor e tudo mais, então. Mas, pessoalmente, eu acho que Militec é uma coisa muito pessoal. E eu talvez usaria, depois o carro não ter mais garantia e tudo mais, para tentar prolongar um pouco a vida e tal. Mas hoje em dia, com o preço que ele está, eu não sei não. Eu acho que realmente, em hipótese alguma, está valendo a pena. Além do teu risco de você poder danificar alguma coisa, eu, sinceramente, pelo preço, eu acho que não compensaria mesmo. Então, tanto o carro como o moto, eu nem recomendaria usar o Militec. Eu já usei moto. O carro, não cheguei a usar, porque meu carro está na garantia ainda. E, sinceramente, talvez depois da garantia eu faça um teste assim. Mas, pelo preço atual que está o Militec, eu acho que, pelo preço e pelo que ele oferece, pelo que ele oferece, ele oferece muita coisa. Mas, pelo que ele entrega realmente testado assim, ele entrega muito pouco. Eu acho que, simplesmente, não vale a pena. Ainda você corre o risco ainda de danificar alguma coisa, tá? Então, simplesmente, eu não usaria Militec. Respeito muito quem usa, tá? Opinião de cada um. Então, respeito muito quem usa, quem gosta, quem não gosta. Comenta aí para a gente, pessoal. Você usa, não usa? Quais são os motivos que fazem você usar e não usar, beleza? Isso aí é muito interessante. Vamos aí bater um papo sobre isso. Respeito a opinião de cada um, beleza? Cada um tem a sua opinião, tá bom? Obrigado, todo mundo tem assistido os vídeos. Espero que tenha ajudado um pouco, falar um pouco sobre o... Um pouco de aditivo, tá? Espero ter tirado um pouco as dúvidas aí de vocês. Eu, particularmente, não usaria. Uso apenas o Oreo recomendado pelo fabricante e mais nada, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos. Deixa o like, se inscreve. Lembrando, na descrição tem o nosso contato aí para parcerias. Tem o contato da nossa amiga Rose, que faz edições de vídeos e capas. E se você estiver passando por algum problema pessoal, depressão ou algo, estou deixando sempre o contato da nossa amiga aí, Pedrina. Tem um canal no YouTube falando sobre depressão e vários assuntos de autoajuda, beleza? Vai ajudar muito você, caso estiver precisando. Entra lá no canal dela, dê uma força, se inscreva e assista os vídeos aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!